Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e pro canal, beleza? Eu sei que vocês estão me pedindo demais, demais, demais a sarada aqui nos vídeos, mas vamos fazer um acordo aqui, galera, de um acordo Que se esse vídeo bater, ó, 20 mil likes, ela vai aparecer em todos os vídeos, galerinha Sim, tem que bater, porque ultimamente vocês estão bem fracos, viu? Então, vamos bater essa meta, então manda pra dois amigos seus, porque é muito importante E assim a gente consegue bater a meta cada vez mais rápido, beleza, galerinha? Bom, aqui embaixo tem o botãozinho vermelho pra você se inscrever no canal E do ladinho dele tem um sininho, então você se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre receber as notificações no seu celular, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo que ficou sensacional E já tivemos um vídeo aí no canal de Dragon Ball e daqui uma hora temos Saruto, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal, fiquem com o vídeo, valeu, falou e... Ai, meu Deus do céu, essa aula hoje tava muito chata Nossa, meu Deus, o que que meu avô tá fazendo em casa? Olha um tanto de raio que tá caindo Meu Deus, o que que ele tá fazendo na minha casa? Ai, eu não quero nem saber, nem eu vou chegar em casa Você quer mais um tapa na cara, é? Toma então, você vai aprender a lição Você vai aprender a lição de não enganar os outros Vovô, o que que você tá fazendo? Calma, calma, fica pra trás, fica pra trás, Saruto, fica pra trás O que que tá fazendo com ela? Para, para, vovô, para, vovô Para, tu, não, para de me bater Vovô, para, não bate nela Saruto, vai pra trás, Saruto Vovô, o que que tá fazendo isso? Você é uma sem vergonha Vovô, vovô, não, para, vovô, para, para, não precisa fazer isso, o que que tá acontecendo? Perder a sua amiguinha? O que aconteceu com ela? Sabia que essa sua amiguinha estava aqui pra te espionar? Não, não, é mentira, é mentira dele, ele tá mentindo Ah, eu tava mentindo, então Como, como assim, ela tava aqui pra me espionar? Fala a verdade pra ele agora, ô, Nara, fala É tudo mentira dele Fala a verdade, Nara, agora, fala Ai, meu Deus do céu, o que que tá sendo, o que que tá errado agora? Um de um lado é meu avô E outro lado é minha, minha, é, 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 minha namorada Fala a verdade, Nara, agora Ai, tá bom, é que, ô, Saruto, vem aqui, Saruto O que que você fez, Nara? É que, se eu não comentasse informações suas, todo mundo que eu mais ame ia morrer, entendeu? Não, calma, 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 calma É isso que eu entendi, vovô É, tá vendo sua amiguinha? Ela, você tava defendendo ela? Ela tava aqui na vila Pra coletar informações sobre mim Isso é verdade? Não, 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 não Ai, é mais que eu fui, obrigada Eu fui, obrigada Eu não esperava isso de você, Nara Saruto, volta aqui Saruto, agora tu tem que saber a verdade Vem cá, antes que ela foge Vem cá, Saruto, me ajuda aqui Ajuda em o que, vovô? Nara Fala a verdade O que 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 você queria realmente aqui? Vai, fala É que eu tenho que coletar informação sua Porque um grande clã Ele quer o seu fim Porque eles têm medo do seu poder Entende? Nossa, eles têm medo do seu poder Saruto E que clã é esse? Que clã é esse? Onde que eles vivem? O que que eles fazem? Você vai me falar tudo agora Porque eu vou derrotar eles E vou tirar você desse sofrimento De ter que fazer as coisas Você vai confiar nela ainda, Saruto? Vovô, eu não posso te deixar assim Se o clã, se o povo que ela mais ama Tá sendo obrigado a fazer isso Aí a gente tem que ajudar, vovô Ah, então Mas você Você tá fazendo por força Ou você tá querendo fazer Porque você quer? Nara Por força, né? Todo dia Eles tinham uma técnica Que vinha até a terra E eles perguntam sobre o Saruto pra mim Então por que você não falou isso pra gente antes? Porque Meu pai e minha mãe podem morrer Por quê? Por quê? Por quê? Calma, vovô Calma, vovô Meu Deus do céu Vovô, vem aqui Eu sei que ela Tá sendo obrigada a fazer isso Mas a gente não pode Deixar o povo dela assim Não pode deixar o clã dela assim Tipo Sendo torturado E sendo feito de escravo A gente tem que ajudar ela É Você tem razão Você tem razão, Saruto Conversa um pouquinho com ela Vovô, como você Descobriu isso tudo? Eu soltei um genjutsu nela Você soltou um genjutsu nela, vovô Eu tinha que saber a verdade Não é você que fala Que eu não posso Dar genjutsu nos outros Mas ela é especial Eu sabia que tinha alguma coisa Quando ela começou A olhar o seu treinamento Ela ficava anotando as coisas Num caderninho E eu peguei esse caderninho Tá aqui, ó Isso é sério? Uhum Ai, meu Deus do céu Mas, vovô Por que eles têm medo de mim Esse povo? O que eu tenho a ver com eles? Ela é que responde Por que eles têm medo? Por que eles têm medo de mim? Porque você vai ser muito forte Mas, por que eles trocam de mim? Ai, vovô Será que é porque eu tenho o sangue Dos melhores clãs? Talvez seja isso Porque tem o Uchiha Ryuga O Jumaki Ai, meu Deus do céu E agora, vovô A gente vai lá conseguir derrotar esses caras ou não? Mas, ela tem que acabar Mas, seus pais também estão brigando? Eles são maus também? Não Eles estão ameaçando meu pai e minha mãe Se eu não fizer isso, eles vão matar eles Eu tenho certeza A gente vai te ajudar, Nara Que o seu nome nem é Nara Porque, Nara O meu avô descobriu Que Nara Uchiha É uma pessoa que morreu há muito tempo É verdade Ai Eu não sei o nome de verdade Hã? Como assim? Como assim? Como assim você não sabe o seu nome? Quando eu falo o meu nome, automaticamente meus pais morrem, entende? Então, o seu nome realmente não é Nara Meu Deus do céu Tudo que eu vi foi uma mentira Ela não pode revelar o nome, Saruto Senão, automaticamente a missão dela acaba E os pais dela morrem, entende? É que nem uma palavra-chave Isso é possível? Sim Existem vários genjutsu E tipo de ninjutsu Onde uma palavra-chave explode alguma coisa, entendeu? Ai, meu Deus do céu Tá, e como que eu vou saber se ela é realmente do bem? Nara Você quis fazer? Calma, eu vou colocar um genjutsu nela Vamos ver Meu Deus, vovô O que você está fazendo? Eu posso usar o genjutsu nela? Pode, vovô Vai, vai, pode Genjutsu Olhe para meus olhos, Nara Olhe para meus olhos Ela está falando a verdade, praticamente Ela está falando a verdade É porque ela acabou de ficar Na verdade, o genjutsu que eu consultei nela No pensamento dela Ela ficou um ano falando comigo Meu Deus, vovô Você tem que me ensinar esses genjutsu Mas, Nara Nara não, né? Ai, eu nem sei mais o seu nome realmente Você quis que eu morresse para esses caras? Você queria que eu morresse? Não Eu nunca quis fazer mal algum para você, Saruto Você nunca quis fazer nenhum mal para mim? Só que eu gosto muito de você Você gosta de mim? Sim Saruto, eu te amo Ah, 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 ah Vo, 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 vo O que? Vo, vo, vovô Ela falou que, que me ama Ela, 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 ela me, 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 me ama Impossível, 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 impossível Isso não é possível Você, você despertou O Rinne Sharingan Despertei o que, vovô? O Rinne Sharingan, olha aí, você É verdade Como isso é possível, vovô? Não sei, mas olha É que nem o meu, só que Lógico, é um nível a menos, né? Mas, ainda assim, é o Rinne Sharingan Mas O que eu faço? O que? Podia me libertar daqui, né? Não, você vai ficar aí Você fica aí Até a gente decidir aonde a gente vai Ai, meu Deus do céu Mas, vovô O Sharingan, ele só não Desperta quando tem algum trauma emocional muito grande? Não, é isso mesmo Por que que você despertou isso? Do nada Não Você despertou por causa que Por causa da Nara? Não, lógico que não Foi por causa da Nara Tenho certeza Lógico que não Foi sim Não, não Não foi não, vovô Quando ela falou que ela gosta de você, né? Não, não Não foi isso não Então, peraí Fala mais uma vez se tu gosta do Saruto, Nara Fala Saruto, eu te amo Não foi isso não, vovô Falei pra você? Vai, tenta O roteiro é muito mais fácil despertar o... O Suzano com aquele outro Sharingan, vovô Por que que você não consigo? É que esse aí é o nível maior, entendeu? Saruto E o Suzano é mais forte? Eu consigo fazer uma transformação onde eu fico com o Suzano em volta de mim Com essa transformação, com esse olho aí O Suzano fica em volta de você? Que nem uma armadura em mim, entendeu? Ai, você nunca me mostrou isso É, mas... Mais uma frente eu te mostro Não, mostra agora Não, agora não Agora Agora não Agora não Ah, vovô, por que não? Vamos lá falar com a Nara Vamos falar com a Nara Lá, vai Vem Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Nara! Ai, ela fugiu Como ela fugiu? Ela não tava sobrando um guininho junto do seu, vovô Não sei, mas parece que ela... Ai, meu Deus do céu Cadê? Meu Deus do céu, a gente não pode deixar isso Se ela conta tudo pra gente Meu Deus do céu E se alguém do clã dela tá observando ela? Ai, meu Deus do céu A gente tem que ajudar ela, vovô Vamos logo, vamos logo Se eu não sei pra onde ir Pra onde a gente vai O que a gente faz, vovô? Ai, meu Deus do céu E oi, onde é que pode ser? Ai, meu Deus Você sabe de alguma coisa dela? Ela contou algum dia Alguma coisa pra você De estranha Tipo, algum código secreto Que você não entendeu nada? Ai, ela me contou uma vez Uma coisa Ah Ela me contou aqui E aí